Durante seu desenvolvimento, um jogo pode acabar sofrendo várias modificações e muitos itens e aspectos do game podem acabar sendo removidos do jogo no final. E isso não foi diferente para o jogo SCP Container Bridge, que acabou tendo alguns dos seus SCPs originais removidos ou modificados radicalmente com o passar das versões que foram sendo lançadas. Um desses exemplos é o item que nunca chegou a ser incluído em nenhuma versão do jogo, mas possui um modelo 3Z que ainda existe nos arquivos do game. É o SCP-689, chamado de Caçador das Trevas. Basicamente é uma pequena escultura feita em pedra de sabão que parece uma gárgula em cima de um trono. A razão deste SCP ter sido removido era porque ele era muito poderoso. Este item lembra bastante a escultura de concreto. Se você deixar de olhar para esse item, ele instantaneamente vai tirar a sua vida usando métodos desconhecidos e então se teletransportará para ficar em cima do seu corpo. Contudo, diferente do SCP-173, Scar não ativa a movimentação do SCP-689. Para ele ir atrás dos seus observadores, é necessário que todo mundo pare de prestar atenção nele. Além disso, essa estátua possui como alvo apenas pessoas que já o viram. Então, caso ninguém o veja, ele nunca vai causar mal a ninguém e nem vai sair do lugar. No jogo, era pensado que caso você olhasse para o SCP-689, seria obrigado a continuar olhando para ele, senão ele tiraria sua vida. No final, ele foi removido porque os desenvolvedores acharam que era poderoso demais. O que é engraçado, levando em consideração que eles mantiveram o senhor, não olhe para o meu rosto, senão eu te persigo até o fim dos tempos. Originalmente, o SCP-174 existia no game. No site da fundação, este é descrito como um quadro de pintura que faz as pessoas ficarem loucas e obcecadas com o objeto, achando que é a melhor obra de arte que já viram. Enquanto que no game, caso o jogador se aproxime, este SCP mostraria a pintura do protagonista de joelhos lamentando pelo seu crime, já que teria tirado a vida de alguém. Este SCP foi removido com a adição do SCP-1162, que neste caso é um buraco na parede onde podem ser encontrados itens perdidos de pessoas quando o tocar. Com o SCP-1162, eles resolveram mudar a história do protagonista. Enquanto o SCP-174 mostrava que o D-9341 originalmente tirou a vida de uma pessoa, através de documentos que você pode tirar de dentro do SCP-1162, é descoberto que o protagonista, na verdade, era um pesquisador sênior da fundação, que virou cobaia de experimentos por ter feito algo contra as regras.